Fala galera do Clube do Remo, sem enrolação vamos para as notícias do Leão Azul. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo. O Remo foi derrotado pelo Altos por 2 a 1 na noite deste domingo, 19, no Estádio Baenão, em Belém, pela 11ª rodada da Série C do Brasileirão. O resultado, que ambas as equipes em situações complicadas na tabela, foi construído com requintes de crueldade para a equipe azulina. O Leão até saiu na frente com Fernandinho, na primeira etapa, mas com dois gols nos acréscimos o clube pernambucano virou o jogo. Com o resultado, o Leão caiu para a oitava posição, com 16 pontos conquistados em 11 jogos. No entanto, o clube paraense ainda pode perder uma colocação na tabela até o final da rodada, que termina na segunda-feira, em 19. Após a derrota por 2 a 1 para o Altos, o técnico Paulo Bonamigo vai mais comandar o Remo na temporada. A informação, que deve ser oficializada pelo treinador em coletiva de imprensa, foi confirmada por uma fonte interna ligada ao clube. O treinador não resistiu a mais uma derrota nesta Série C, a quinta da equipe azulina. A incerteza sobre o futuro do treinador pairava desde que o time perdeu por 3 a 0 para o Volta Redonda. A derrota em casa é a segunda seguida e logo após o apito final, Bonamigo reuniu com dirigentes, onde teria acertado a entrega do cargo, durante a entrevista coletiva concedida pelos técnicos. Bonamigo chegou ao Remo em dezembro do ano passado para direcionar um projeto que prevê o retorno para a segunda divisão. Em sua estadia no Baenão, o clube do Remo realizou um total de 27 jogos. No Parazão foram 14 partidas, com 6 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Ao final, os azulinos conquistaram o campeonato paraense e entraram com moral na Copa do Brasil, mas acabaram eliminados pelo Cruzeiro na terceira fase. Na Série C, o Remo teve um bom início, conseguindo atingir os primeiros lugares até metade da primeira fase. No entanto, aos poucos alguns resultados foram revelando a insatisfação quanto ao desempenho da equipe. Embora essa tenha sido a primeira derrota do time em casa, o revés se deu em circunstâncias duvidosas, haja vista que o time foi melhor em campo, abriu o placar e permitiu a virada no final do segundo tempo. Pela terceira divisão, Bonamigo comandou o Remo em 11 jogos, conquistando 5 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Sob o comando dele, o time teve um aproveitamento de 48,5% até aqui, mantendo a equipe na oitava posição, faltando 7 jogos para o fim da primeira fase. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno.